Música 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 Sous-titrage Société Radio-Canada o meu coração eu vi a sua espécie que ela estava e me amei e eu estou e eu estou a minha espécie e eu estou a minha espécie e eu estou e eu estou a minha espécie é ela 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 но eu in Server meu meu pai o meu filho o meu filho per02 viver Ele vai me rôpendo o sombrio Ele vai me rôpendo o sombrio Ele vai me rôpendo o sombrio Em uma palestra a primeira Eu vi uma palestra Eu vi uma palestra É um monte de tratamento De Rose E ficou pronto E vamos aotteve o sombrio E durante o sombrio Se inscreva no canal Se inscreva no canal